Oi, Carlos. Vamos. Eu vou fazer uma apresentação sua, tá? Para o pessoal que está nos acompanhando. Então, vou falar um pouquinho da sua história para te apresentar e dar início ao nosso papo. Tá bom. A menina estava sentada, aos 14 anos de idade, numa classe, na sua escola. Como qualquer outra criança, assistindo uma aula. E como qualquer outra criança, se distraindo. A diferença estava na professora. Não na menina, mas na professora. A professora se dirige à menina dizendo Macaquinha, desce do coqueiro. Naquele instante, exatamente naquele instante, ela passa a se ver como alguém diferente da sua classe. Porque a professora a havia chamado de macaquinha. Só que ela não teve reação. Ela ficou muda, paralisada. Essa menina, naquela época, não tinha a menor noção do que era direito, do que era racismo, do que era supremacia branca. Com o tempo, ela foi conhecendo tudo isso e descobriu exatamente o que aquela professora queria dizer quando ela falou macaquinha. Quando ela falou, na verdade, macaquinha, desce do coqueiro. Hoje, nós vamos entrevistar Alexandre Alohá, que viveu uma situação que muitos brancos jamais imaginaram que pudessem viver. Mas muitos negros sabem exatamente do que a gente está falando. A gente está falando é de racismo. Muito boa noite. Alexandre Alohá, seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro. Obrigada, Carlos, por me convidar e nos dar a oportunidade de trazer nossa voz e ser ouvidos. Queria começar te perguntando o seguinte. O que é ser negra num universo onde todo mundo consegue se olhar no espelho sendo bom e melhor quando se vê branco? Então, eu acho que nós negros também. Quando nós olhamos no espelho, nós enxergamos bons e pessoas dignas de ser vistos como seres humanos. Mas por as Américas ter sido construídas em cima de séculos onde pessoas negras foram arrancadas das suas terras originais africanas, das suas dignidades humanas, das suas histórias, da sua dignidade, temos que perceber que a cultura das Américas, vamos falar do Brasil hoje, tem uma história muito mais importante com negros sendo escravizados, estuprados, malpratados, linchados, mortos, que um tempo desses 133 anos, 132 anos da abolição da escravidão, onde realmente não houve reparação desse crime contra a humanidade. Então, hoje, eu venho cutucando o nervo da ferida para ajudar as pessoas a enxergar essa segregação e esse apartheid, que eu gosto de chamar de cordial, que é tão romantizada que as pessoas nem conseguem realmente perceber o quanto estamos longe de reequilibrar nossa sociedade. não sei como você enxerga isso também. Você viveu, você viveu na Suécia, na França, onde você nasceu e foi criada, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Alemanha, no México, na Espanha, no Brasil. Uau! E é isso. Ou seja, você viveu em vários países, mas escolheu o Brasil. E a minha pergunta para você é por que você decidiu viver justamente no Brasil, que eu diria, de todos esses primeiros países que eu citei, Suécia, França, Inglaterra, Estados Unidos, é o que menos oferece garantia de direitos e segurança para os negros. Porque aqui eu percebo que tem muito para ser feito. E eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. Sabe, quando o meu país, a França, não estava se posicionando sobre a apartheid dentro da África do Sul, ela era conivante dessa apartheid. Quando o meu país também, sabe, invadiu tantos lugares do mundo, criando genocídios, apagando culturas, da civilização, em nome do nosso suposto Deus católico e dessa superioridade absurda de achar que íamos civilizar o outro, eu tenho como um dever societal de não me silenciar e não deixar essa apartheid, essa segregação e esse genocídio da população negra, da joventude negra, continuar acontecendo no Brasil e sendo totalmente desqualificada da mídia brasileira ou internacional. O Brasil é o país que mais mata a gente no século XXI, matou dois a três vezes mais pessoas agora que nas guerras da Líbia e da Síria do século XXI. Os números da amnistia internacional vão mostrando que houve quase oitocentos mil negros, jovens negros sendo mortos entre 2001 e 2015 e assim tem violência policial 17 vezes mais importante que nos Estados Unidos mas a mídia brasileira gosta de focar nos Estados Unidos sendo que nos Estados Unidos policiais brancos mataram 259 negros em 2019 e no Brasil os policiais brasileiros mataram 4.533 negros em 2019 então aqui é muito pior só que a normalização dos corpos negros sendo mortos assim não traz ibope não traz interesse por esse racismo estrutural as pessoas não têm empatia ou compaixão para olhar para esse genocídio acontecendo em pleno século XXI E é interessante você estava falando da questão do comparativo de mortes violentas mortes violentas e aí assim da polícia para com civis e também de policiais porque todas as estatísticas mostram aliás no Brasil de cada 100 mortos 71 são negros e periféricos e a imensa a grande maioria daqueles que também são mortos em serviço como policiais também são negros pobres e periféricos na verdade há uma concentração aí e comparativamente com outros com outros países os números são são infinitamente maiores só nesse ano seis crianças já morreram de bala perdida aqui no Brasil mas isso a sensação que é sensação não isso não moveu não abalou as estruturas de poder nem do Rio de Janeiro e nem em Brasília mas a morte a morte de um negro nos Estados Unidos moveu o mundo um negro americano vale mais do que muitos negros brasileiros na sua opinião então na minha opinião não mas frente à mídia infelizmente é o caso do George Floyd por ter sido filmado e ter tido uma repercussão mundial justamente as cotas nos Estados Unidos tem empoderado economicamente muitos negros na mídia e em certos espaços de poder então quando um policial branco mata um negro de forma injusta a repercussão é mundial porque os negros conseguem orquestrar essa mudança que eles querem ver no mundo e no Brasil por falta de verba por falta de união infelizmente os protestos e a orquestração dos movimentos negros no Brasil são muito mais fracos infelizmente na escolha da mídia brasileira repercutar também os vários protestos dos movimentos negros que aconteceram mas que não tiveram tanto ibope e tanto visibilidade como nos Estados Unidos ou na França ao redor do mundo infelizmente mas a gente já volta a falar um pouquinho sobre mobilizações sobre a presença dos movimentos negros sobre brancos falando de racismo enfim que não necessariamente é o seu lugar de fala mas que podem ser solidários que podem ser parceiros na luta mas antes de falar disso queria falar sobre um outro aspecto falar um pouco sobre você como é que você sendo consulesa da França e sendo negra sendo negra quais os maiores preconceitos com que você se deparou? Então posso ter falar de várias microagressões e microhumiliações pela qual eu passei quando era consulesa da França de 2012 a 2016 eu recebia mais de 6 mil pessoas na residência consular e o protocolo francês faz questão de eu ficar na entrada para dar as bem-vindas aos convidados do consulado e muitas vezes as pessoas passaram direito na frente de mim achando que era uma empregada doméstica da residência consular e assim passei por vários outros episódios sendo fui palestrar para a Globo por exemplo e sentei na primeira fila reservada para os palestrantes uma pessoa da organização veio me pedir de ir sentar lá atrás que aqui não podia sentar e eu falei você está brincando com um sonriso desse tamanho e ela falou não aqui é para palestrantes então ela não conseguia me enxergar como a palestrante do dia e essas humilhações elas acontecem na nossa jornada o tempo inteiro só que o branco por não passar por essas humilhações ou agressões ele acha que isso não existe quando eu escuto o branco dizer que o racismo é velado não para nós negros ele é escancarado ele é muito afrontado mas vou te dizer o que mais me incomodou no Brasil além de de episódios que envolvem minha própria pessoa é entrar em qualquer loja do Brasil de brinquedos que seja em Salvador ou em Curitiba e não achar um super-herói negro nacional no país que tem a segunda maior população negra do mundo depois da Nigéria que é o Brasil que tem sua maioria das crianças que são negras e não ter nenhum super-herói negro para comprar para o meu filho então o quanto o racismo ele é frontal e escancarrado em todas as esferas do Brasil abrir um livro didático das aulas da escola que seja pública ou particular de meu filho ou de algum vizinho ou amigo e não ver o negro sendo relatado de outra forma que através da escravidão de não ver um André Rebolsa um Machado de Assis um Teodoro Sampaio um Luiz Gama uma Carolina de Jesus sendo relatada dentro desses livros didáticos não ver o Frederic McKinley Jones que inventou a geladeira e o aire acondicionado não ver os inventores do marcapasso da antena parabólica do celular do semáforo do elevador sendo inventores negros que participaram das novas tecnologias ciências e inovações da era na qual estamos sendo conteúdo valioso para empoderar as pessoas a enxergar o negro em outro papel que o escravo dentro dos livros didáticos então o sistema educacional brasileiro é extremamente racista a televisão também por não ter protagonistas negros na produção audiovisual dos desenhos animados infantis com 54% de protagonistas negros esse é um racismo escancarado não ver 54% de negros na novela em cargos de CEOs governadores juízes médicas negras isso isso é um racismo escancarado porque essas novelas são uma ficção elas têm o dever de educar a sociedade como gostaríamos ver elas e relatar o negro só em novelas chamadas o cor do pecado que acontecem na Bahia segundo o sol que não tem quase nada de negros sendo que a Bahia Salvador tem 80% de negros é um racismo mais que estrutural ele é assim uma apartagem uma segregação e essa negação desse racismo me choca me espanta porque é como um síndrome de uma identidade que não consegue enxergar o óbvio é como sabe uma negação que achou meu dever de antropologa autodidacta ou de sociologa que vem observando uma sociedade uma cultura de ajudar a chacoalhar de ajudar a cutucar o nervio da ferida ajudar as pessoas a transitar para o novo normal esse novo normal é verdade que sempre estive lá mas que talvez o Covid tinha acordado um pouco e a morte do Jorge Floyd também para conscientizar as pessoas de que o racismo está em todas as camadas da nossa jornada e que precisamos iniciar esse trabalho a partir da gente perceber nosso preconceito pessoal o racismo não existe só no nosso cunhado nosso vizinho não existem todos nós porque somos criados numa sociedade patriarcal machista e racista então não somos ausentes desses conceitos e a gente eu estou falando sobre aspectos pessoais ainda tocando em aspectos pessoais e você você ampliou muito bem quer dizer o fato de eu não perceber isso pessoalmente não quer dizer que eu não esteja inserido num ambiente que estruturalmente foi todo construído com segregação que estruturalmente foi todo construído inclusive para invisibilizar essa questão agora com certeza quem vive isso aliás só quem vive isso pode descrever com tamanha propriedade como você está descrevendo e aí por isso eu estou te perguntando sobre os aspectos pessoais aí como consulesa e aí te perguntando como mãe quando você vai com teu filho por exemplo no shopping ou num clube você já viveu situações de racismo em espaços e ambientes como esse também? Se as pessoas me olhando torto porque não estava vestida de branco no clube Pinheiros como se uma negra do clube Pinheiros só pode ser babá então uma vez esqueci minha carteira e ainda não tinha digital e e a pessoa da entrada eu passei meu passaporte diplomático e ela me falou você é acompanhante dele? falou do meu filho eu falei não sou sócia do clube não mas você é acompanhante dele e ela foi olhar durante três minutos minha carteira dentro das babás e não conseguia enxergar uma negra sendo sócia do clube Pinheiros então essa estrutura é muito difícil de desmantelar claro que esses episódios se incomodam mas o que mais me incomoda realmente é essa falta de representatividade na publicidade nas empresas nos espacios de poder quando eu cheguei no Brasil eu achava que ia se encontrar 54% de negros no governo no congresso no senato nos votos executivos das empresas na mídia porque o pedigree de vocês lá fora é da democracia racial sim da grande miscigenação da cordialidade isso a abolição da assim tem uma abolição do racismo porque tem tanta miscigenação só que é a verdade real é a eugenia é o o Brasil que tem tinha o segundo maior partido nazista do mundo depois da Alemanha onde muitos nazistas vieram se esconder depois da segunda guerra mundial aqui no Brasil então a eugenia e a supremacia branca ela foi orquestrada de uma forma tão sutil e tão sofisticada que hoje é muito difícil de enxergar o poder da branquitude apagar totalmente essas vidas esses talentos essas pessoas negras que tem tantos dons e tanta criatividade dentro das favelas e o Brasil não está performando como ele poderia performar se ele conseguisse enxergar que dentro do carnaval que é um pouco clichê o que eu vou falar mas o carnaval é a maior produção mundial em termos de criatividade e é feito por essas pessoas que muitos chamam de carente de analfabeto funcional só que quando você olha a liderança organizacional do carnaval ela é feita por pessoas negras e imagina se essas pessoas negras tivessem a oportunidade de empreender com essa liderança organizacional dentro da economia brasileira com as mesmas oportunidades que um branco o Brasil estaria voando eu sempre questiono as empresas onde vou palestrando e vou fazendo treinamento por que nunca vimos uma família negra para representar a família margarina por que nunca vimos um negro promovendo pasta de dente ou absorvante não menstruamos não escovamos os dentes não consumimos essa margarina sendo que somos 118 milhões de negros no Brasil sendo que o negro o afroconsumo segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva do Renato Mejel demonstra que os negros consomem 1.9 trilhões de reais por ano que representa 40% do consumo global do Brasil que os negros consomem muito mais que a classe A só que as empresas preferem ser racistas que capitalistas e só conversam com uma certa população e não percebem que o racismo escancarado dentro deles traz consequências sistêmicas sobre a autoestima do negro que não se enxerga parte no pertencimento dessa sociedade multiracial então precisamos mudar isso e claro que você por ser deputado federal agir na questão dos direitos humanos agir nas estruturas do poder político pode trazer muita mudança pessoal vocês estão vocês estão acompanhando aqui a gente e estão curtindo o papo com a Alexandra façam o print da tela faz um print da tela e coloca nos seus stories vai nesse aviãozinho aqui embaixo aperta o aviãozinho e convida os seus amigos para participarem também tá bom deu uma cortadinha peraí que eu vou interromper a participação vamos ver se melhora deu uma cortadinha na sua fala pronto é que tentei fazer uma tentei fazer uma uma foto também ah uma pose deixa eu te falar uma coisa você teve outra experiência que é distinta da maioria das pessoas além dos países todos que você viveu você também viveu em países diferentes em situações diferentes porque você também viajou o mundo trabalhando como babá aí a minha pergunta para você você aprendeu mais nesse ofício como babá com a vida de diplomata ou estudando nas melhores universidades de Paris aonde você aprendeu mais essa é uma boa pergunta então eu fui babá na Alemanha na Inglaterra e nos Estados Unidos com um programa que se chama OPER e onde venho ajudando várias negras brasileiras também a ir viajando pelo mundo através desse programa porque é gratuito é a melhor decisão que eu tomei na minha vida aos 17 anos sair da França para ir aprender outro idioma e outras culturas minhas minha família não tinha condições de me mandar viajar fora sabe fazer um high school ali um campus universitário então eu peguei minhas malas se foi ser babá na Alemanha na Inglaterra e nos Estados Unidos e isso me ajudou também a aprender outros idiomas tantas outras coisas que quando vejo a mídia e que seja a Wikipédia ou todas as o Jô Soares ou conversa com Bia ou o convite da Fátima Bernardes ou da Regina Cazé para ir falar dentro dessas emissoras prestigiosas elas sempre mencionam que estudei na melhor escola de ciências políticas do mundo a Sciences for Paris então esse pedigree me deu um posicionamento de intelectual de acadêmica formada mas a verdade eu aprendi muito mais sobre interculturalismo e sobre códigos da elite sendo babá que dentro dessa escola e claro que ser consuleza da França em São Paulo aprendi muitas coisas que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje mas eu acho que o fato de entrar dentro de famílias estrangeiras dentro da dinâmica diária deles me ajudou muito a entender melhor o mundo então hoje eu vejo essas oportunidades como assim sendo muito parte da minha construção social e intelectual então agradeço muito as famílias na qual eu convivi onde foi desafiador mas aprendi muito naquela época então faço parte da minha história e hoje falo cinco idiomas com certeza me ajudou muito a transitar pelo mundo ter essa bagagem cultural e falar vários idiomas sendo poliglota hoje tem um outro aspecto da sua vida é que você foi criada você sendo negra foi criada num lar de brancos seu pai era negro mas se separou da sua mãe quando você ainda era bebê qual foi a relação que você conseguiu ter com ele e como era ser negra numa família em que todos eram brancos então eu nasci numa família extremamente racista do lado da minha mãe meus avôs bisavôs nunca aceitaram minha mãe branca casar com meu pai negro que era imigrante da Gâmbia meu pai vem de uma aldeia até hoje na Gâmbia que não tem eletricidade que tem água no poço onde não tem assim tem uma escola dentro dessa aldeia mas assim é o cenário de Kirikou sabe é muito muito é não sei como qualificar mas é é outro modo de outro estilo de vida precário não não diria precário porque é outro estilo de vida então aproveito muita riqueza muita felicidade dentro da cultura de meu pai onde vejo pessoas muito mais felizes ali nessa suposta pobreza ou escassez sendo vista através do olho eurocentrado capitalista que muitos muitos traders do wall street que ganham milhões mas que tomaram antidepressivos e cocaína para tentar sobreviver dentro do estresse e do burn-up das vidas deles então eu não diria que são precárias eu acho que é outro mundo mas anyway eu acho que bom meu pai tive esse sonho de ir morar na França então naquela época ele juntou dinheiro da família para poder transitar até a França que foi uma jornada imagino muito difícil porque ele não viajou de avião e ele chegou em Bordeaux e ficou com os padres católicos e foi lá que ele conheceu o alcool e meu pai por sofrer muito racismo nos anos 70 na França sendo o melhor aluno das escolas de padre onde ele foi bolsista na Gâmbia ele chegou assim a desmantelar o sonho que ele tinha porque quando chegou na França sendo um homem negro escuro africano ele sofreu muito e não conseguiu se encaixar então conheceu minha mãe casou me tiveram mas ele caiu no alcool e no final da vida dele era morador de rua então ele me levava os finales de semana uma vez me lembro da casa dele e lá tinha um morador de rua e ele me falava meu pai ah estou ajudando esse morador de rua porque ele não tem por onde ir quando meu pai morreu tinha 15 anos e a última vez que eu vi ele tinha 11 e ele eu fui para a casa de meu pai e foi o morador de rua que abriu a porta ele me falou a verdade era teu pai que era o morador de rua eu que estava ajudando ele mas aqui é minha casa então eu assim agradeço o universo ter me dado tantas experiências em conviver com todo tipo de camada social hoje estou casada com aristocrata mas por ter passado por vários episódios da minha infância em precariedade em mundos também muito diferentes onde tinha que estudar em escolas particulares internados de freiras com umas meninas de outra classe social muito mais alta que a minha eu aprendi vários códigos e vários episódios de resiliência para me encaixar dentro desse contexto então eu agradeço o universo ter me dado tantas experiências para ter empatia e compaixão sobre enxergar os seres humanos sendo todos talentosos todos com um potencial para agregar à sociedade e eu acho que esse conceito da meritocracia esse conceito da igualdade eu não acredito muito nesses conceitos desactualizados primeiro porque o conceito dos direitos humanos ele foi baseado nessa declaração dos direitos do homem que até hoje é uma declaração de droit do homem nem mudou nem é declaração dos direitos humanos é declaração dos direitos do homem escrito no meu país em 1789 numa época onde as mulheres não tinham nenhum direito e onde também nessa época os negros eram escravizados então a declaração dos direitos humanos já a base é podre a base já assim não tem nada a ver com o tipo de sociedade que gostaríamos ter hoje então precisamos repensar o mundo e repensar esses direitos humanos hoje quando vejo uma ONU ter uma nomenclatura de países europeus que tem mais poder de decisão que países africanos eu acho que temos orquestrado nos europeus uma orquestração de uma supremacia branca tão bem orquestrada que é muito difícil para os outros países conseguir se livrar dessas dívidas econômicas dessa dessa hierarquização racial e estrutural porque está tudo feito para o europeu continuar no topo da pirâmide então nosso sistema precisa ser repensado com certeza não podemos chamar de democracia países que não tenham 52% de mulheres no poder porque somos 52% do planeta então não dá para continuar tomando decisões sem nós e você está tocando num ponto importante a gente começou falando sobre o racismo aí sobre racismo estrutural no Brasil de como o racismo estrutural dificulta acessos mantém a desigualdade invisibiliza setores da sociedade concentra a violência entre os negros se mostra nas grandes instituições os dados do conselho nacional de justiça apontam por exemplo que 1% dos magistrados brasileiros são negros há uma há uma desproporção absurda eu vi uma foto esses dias eu sou médico por formação e eu enfim essas coisas a gente vai a gente vai aprendendo vai vai se desconstruindo vai ganhando novas percepções mas você veja só eu não tive na minha turma eu não tive nenhum colega negro não me lembro de nenhum negro no meu período de universidade e me chocou muito por exemplo recentemente eu vi uma foto de formatura de uma de uma turma de medicina feita na frente do teatro municipal e aí eram todos brancos ali aproximadamente 100 120 alunos todos brancos e eu assim eu fiquei muito chocado muito chocado como branco eu fiquei muito chocado porque isso é a cara da desigualdade brasileira e isso é a cara do racismo estrutural que a gente vive mas você está tocando num aspecto importante que é o racismo estrutural não é só brasileiro ele é ele é de outros países do mundo você está falando a própria questão dos europeus a maneira com a qual os europeus se relacionam vamos dar um exemplo na própria organização das nações unidas e aí o que que eu queria o que que eu queria falar pra você só a gente quando a gente fala de racismo estrutural só mudanças estruturais podem de fato alterar essa realidade mas as estruturas culturais elas não são mudadas elas levam tempo pra ser mudadas elas não são mudadas com decreto ou no canetaço ou num boicote ou numa manifestação claro que essas coisas tem sua importância mas elas não mudam uma cultura não muda de uma hora pra outra enquanto a mudança de fato não acontece o que que a gente já pode ir fazendo eu tenho a solução de trancar o planeta inteiro para deixar o protagonismo a epidemiologistas especialistas da área de saúde dissertar discutir educar o planeta inteiro sobre como lavar as mãos como colocar máscaras durante 24 horas por dia durante 3 meses fomos impactados com o conteúdo de especialistas o tempo todo para saber quais eram as práticas para nos proteger do covid então temos a solução para resolver a questão racial e o racismo no mundo temos que trancar o planeta inteiro dentro de casa e convidar acadêmicos intelectuais negros e brancos também que tem feito tese doutorados sobre a temática racial e colocar 24 horas por dia durante 2 ou 3 meses todo esse conteúdo para resolver desculpa pela palavra essa porra toda porque sem conscientizar 24 horas por dia sobre essa questão de como resolver o vírus que é o racismo ou como resolver o vírus que é o femicídio que faz 6 mil anos que as mulheres são inferiorizadas hoje o Brasil é o país que mais mata mulheres do mundo é o quarto no ranking de femicídio mas o primeiro o primeiro país do femicídio é o El Salvador que é um país muito pequenininho então em termos de números de mulheres que são mortas cada dia no Brasil são pessoas que você conhece que dentro da sua própria casa pode ser ter um namorado esposo pai irmão e quando vemos essa normalização do femicídio e da violência contra a mulher precisamos talvez trancar o planeta inteiro para mudar esses comportamentos porque se produzimos audiovisual pornografia que são violentas contra a mulher você vai educando as pessoas a pensar que é ok tratar as mulheres daquele jeito só que quando Brasil Urgente esses tipos de programas vão mostrando o negro bandido na verdade os furtos e os assaltos matam muito menos gente que o femicídio no Brasil então precisamos colocar Brasil Urgente com conteúdo sobre esses caras que estão nos matando e educar população nos homens a nos tratar de outra forma então isso é a mudança que queremos ver no mundo só que Carlos por você ser deputada do federal você também como existe na ONU o he for she homens que ajudam mulheres a subir na política a pular na política no espaço de poder eu te dou o convite e a ideia de te tornar mentores de mulheres que querem entrar na política porque nossa autoestima e o fato de falta de recursos para nós mulheres negras é muito difícil nos engajar na política sendo o apoio de pessoas que já chegaram lá e que podem mastigar a receita de como temos que fomentar nossas ações para chegar a certos espaços de poder político então é muito importante você com tua sabidoria ajudar dois ou três mulheres negras a fazer parte dessa jornada porque se não acreditar na meritocracia claro 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 não faz sentido como é que vai se acreditar em meritocracia num país desigual como o Brasil como é que vai se falar em meritocracia num país onde e aí eu falo do meu próprio lugar de fala onde os brancos saem quatro cinco dez passos à frente então não faz sentido se falar em meritocracia num país como o Brasil e tem uma outra coisa que eu queria que você comentasse que você falasse também que é a seguinte nas manifestações pelos direitos civis na década de 60 que o reverendo Martin Luther King liderou aquelas manifestações eram majoritariamente formadas por negros e alguns brancos que se aliavam mas as manifestações atuais que estão acontecendo no mundo inteiro tem adesão de todos e em alguns lugares do planeta inclusive com maioria de brancos os brancos estão se conscientizando? Acho que no mundo inteiro sim menos no Brasil desculpa mas assim não vejo o branco saindo na rua protestando pelo genocídio da juventude negra no Brasil infelizmente então eu acho que aqui também por a polícia militar ser muito mais violenta que em muitos lugares do mundo por essa polícia não ser processada pelos crimes que ela comete por o Brasil ser um país que foi de dictatura militar durante muitos anos as pessoas têm muita dificuldade de sair na rua então eu acho assim hoje o fato de você me convidar de ouvir de me dar um espaço para exercer o meu lugar de fala sobre essa temática esse é um acto de luta antirracista e é isso que precisamos ver quantos negros você está convidando nas suas lives não ser um programa político não ser um churrasco não ser um aniversário assim na sua jornada onde estão esses 54% de negros onde estão esses 52% de mulher então é repensar como podemos agir no nosso dia a dia sabe eu me desapeguei de todos os privilégios que a diplomacia nos trazia pensando olha poderia ser uma embaixadora da França no Canadá na Indonésia na Teina assim em um monte de lugares do mundo mas decidimos deixar a carreira diplomática para continuar nossas ações aqui e isso me dá prazer de saber que eu ajudei a contratação de 458 negros em multinacionais ajudei a aumentar de 600% a presença da mulher negra na revista Vogue que é a maior líder de opinião do Brasil para inspirar as outras revistas femininas para inspirar a mídia brasileira e a publicidade o mercado da moda então venho percebendo várias gotinhas de conscientização e semantinhas que tenho colocado em várias estruturas que deram frutos quando vejo que o Brasil me deu um palco me deu muita inteligência emocional para eu poder exercer esse lugar de fala e eu acredito que vale a pena ficar aqui porque vocês têm uma empatia e uma compaixão muito mais desenvolvida no coração que a velha Europa que só pensa através do racional da lógica cerebral então eu acredito muito que o Brasil seja um país muito mais flexível para trazer essa mudança que queremos ver no mundo e foi isso assim e como você acha Alexandra que as pessoas brancas que os brancos não racistas que não concordam com esse sistema discriminatório mas que por não se tratar do seu lugar de fala sabem que também não tem como assumir e não devem assumir protagonismo nessa questão como é que uma pessoa branca pode contribuir? a Angela Davis diz que não basta não ser racista é preciso ser antirracista como é que a pessoa deve e pode ser antirracista? Exato se você não se torna antirracista você está compactuando com o racismo não acredito como a Jane Elliot fala que existem pessoas brancas que não sejam racistas eu acho que todas as pessoas brancas são racistas porque elas são criadas dentro de vieses inconscientes com uma supremacia branca eugenista racista estabelecida há séculos como superior então isso traz consequências eu falo para minhas amigas brancas que falam não sou racista ou meus filhos agora é uma nova geração eu falo olha quantos negros você namorou? quantos negros negras você namorou? quantos negros estão no teu aniversário no teu churrasco na tua empresa na escola do teu filho na universidade onde você estudou onde você se posicionou contra essas estruturas racistas então se você não fez nada você compactuou com a opressão e a dominação branca se você não está escrevendo para os roteiristas das novelas dos desenhos animados que você gostaria ver 54% de negros como se os governadores juízes médicos negros dentro dessas ficções você está compactuando com a opressão se você não está indo para a escola do teu filho pedindo 10 bolsas para crianças negras você está continuando com a opressão sistêmica do sistema se você não está comprando 54% de super-heróis negros e bonecas negras para teus filhos brancos brincar com essa linda cor da pele você está sendo preconceituoso porque não adianta comprar uma boneca negra e um livro do bolo de chocolate da Miriam Leitão e achar que já a diversidade entrou na minha casa eu acho eu acho que estamos longe de reequilibrar mas o primeiro momento que temos que fazer é o diagnóstico do nosso racismo estrutural tem um teste se você jogar no google vou escrever aqui maravilhoso é ótimo que você dê essa dica eu postei tem mais ou menos acho que um ano um ano e meio eu postei é muito bom então se você faz o teste de racismo da melhor universidade do mundo que é a Harvard que fez que fez uma ai agora postei mas não sei se entrou é implícito se você colocar implícito implícito e Harvard joga no google você vai até teste teste de racismo assim teste você vai fazer o teste vocês estão vendo nos comentários porque não estou vendo não não eu deixei bloqueados os comentários por causa da transmissão que está tendo falhas tá bom então colocar implícito teste racismo Harvard joga isso no google e você vai pegar o link onde você vai poder fazer um teste sobre gênero sobre raça sobre cor da pele e você vai medir o nível de racismo dentro de você esse teste é a melhor forma já de iniciar o trabalho da luta antirracista percebendo o nível extremamente alto do seu próprio racismo porque eu trabalhando essa temática todos os dias há muitos anos eu saio preconceituosa então eu acho que é importante as pessoas perceberem que somos todos impactados pela mesma narrativa patriarcal machista e racista como somos ausentes e impermeáveis por esses conceitos então vamos reproduzindo a opressão e a dominação que nos foi ensinado de uma certa forma temos que fazer esse diagnóstico primeiro e depois estudar a questão racial e começar a ouvir começar a seguir ativistas negros feministas negras para começar a abrir sua cabeça 360 360 e aceitar poder aprender e ser incomodado como sabe no início a questão das cotas muitas pessoas ah mas cotas vai reforçando o fato de que o negro é menos capaz não não é que o negro é menos capaz mas sem cotas não vamos resolver claro claro porque o branco em 1500 chegou pegando 100% das cotas claro as cotas eram dominação e opressão mas bom claro deixa eu te deixa eu te a gente está quase no finalzinho dessa primeira parte depois nós vamos fazer um pinga-fogo tá que é pergunta e resposta papo tá bom mas eu queria te fazer mais duas perguntas e a gente tem três minutos tá no Brasil os coletivos de luta antirracista são majoritariamente ligados às religiões de matriz africana e dentro desses grupos há uma ideologia de que somente quem é de matriz africana tem o seu etos afirmado alguns grupos defendem isso né sua identidade afro significada no entanto você falou da África do Sul e dos Estados Unidos e muitos outros países a luta nesses países foi feita a partir do cristianismo dos valores bíblicos da justiça os negros americanos falam menos em ancestralidade afro e mais dos valores bíblicos são realidades absolutamente distintas agora a minha pergunta é são racismos diferentes qual que é a sua opinião sobre o aspecto da religião se ela tanto lá como aqui se a religião tem um papel importante nessa luta antirracista até porque é importante dizer que a religião a religião mais negra do Brasil é a evangélica ou seja a fé evangélica a fé protestante também tem um papel com relação a isso queria que você comentasse um pouco disso bom o martin luther king era pastor evangélico o pai de luta mas o malcom cheese por exemplo era islamico eu tenho mataram mataram tantas pessoas em nome de Deus que tenho muita dificuldade com as religiões monoteístas mas o que venho observando nos movimentos negros que achou também uma desunião muito difícil de desmantelar é a questão de que por exemplo por eu ser francesa tem várias pessoas dos movimentos negros que não aceitam meu lugar de fama que acham que por eu ser francesa é como se estamos num jogo de futebol que funciona por times e que eu não posso jogar no time brasileiro porque sou francesa então a gente estava falando também do papel do papel da religião na luta antirracista com as suas identidades o papel a importância do movimento negro norte-americano a partir de figuras de princípios bíblicos como a presença do reverendo Martin Luther King a presença do arcebispo Desmond Tutu na África do Sul enfim e no Brasil no Brasil também não seria diferente então você estava terminando o raciocínio com relação a isso e vi que alguém postou muito obrigada Ana MC de ter postado o implicitava essa pesquisa para testar o nível de racismo dentro de nós gente entrou muito mais gente que no primeiro momento que bom olha a questão do movimento aqui é que acho que tem um tipo de radicalismo de querer os 118 milhões de negros do Brasil andar de mão junto na mesma direcção e isso é impossível porque o racismo do qual sofrimos é uma coisa muito pessoal muito única e muito diferente então tem negros de esquerda tem negros de direita tem negros de centro tem negros de religião de matriz africana tem negros de católicos outros evangelistas então tem também uma pluralidade tem negros da classe C tem negros da classe A então tem uma pluralidade de realidade onde não podemos esperar o negro estar concordando com os movimentos negros pelo caminho que precisa ser feito por exemplo eu eu acredito muito que a solução esteja em colocar cotas dentro da novela e dos desenhos animados sendo a primeira emergência para mudar o imaginário das pessoas porque estudei muito a questão da neurociência e onde o preconceito se localiza no cérebro e como o preconceito e o livre arbítrio está sendo desenvolvido no ser humano eu percebi que o livre arbítrio é uma farsa é uma coisa muito assim uma ilusão então eu acho que precisamos mudar os imaginários e através da novela dos desenhos animados e dos livros didáticos só que muitos vão ter outras ideias e acho que cada um precisa agir no que eles acreditam não sou a dona de nenhuma verdade mas com os espaços de poder que eu consegui conquistar ao longo da minha jornada eu consigo dialogar muito mais com os racistas por também saber lidar melhor com os racistas por ter nascido numa família racista eu tenho muito mais paciência trabalhando com os RHs de multinacionais que não conseguiam contratar negros e conseguir conscientizar eles para ver como é necessário ter diversidade para cocriar melhor para inovar melhor para se posicionar melhor com o afroconsumidor e vou agir dessa forma mas não quer dizer que uma mulher negra dentro de uma comunidade empoderando meninas negras está fazendo algo menos valioso eu acho que cada um precisa agir no que eles acreditam então igual nas religiões e nos movimentos precisamos todos continuar essa jornada isso que não atrapalha a luta comum não atrapalha porque vejo muito mais críticas de pessoas negras me atacando que de pessoas brancas a verdade me atacando então quando fiz por exemplo minha exposição colocando o Silvio Santos a Gisele Bunch a Ana Xuxa a Dilma de Negros eu estava conversando com a Elid branca brasileira dentro de uma galeria de arte de Jardins Europa da Gabriel Monteiro da Silva ajudando essa supremacia branca a enxergar o mundo ao inverso fazendo uma proposta de mostrar para eles como seria essa democracia racial que eles acham que existe se fosse ao inverso colocando todos os protagonistas com uma cara negra deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa última pergunta para a gente antes da gente entrar no pingafu eu abri a nossa live falando de uma história que você viveu aos 14 anos de idade quando uma professora na sala de aula vem e fala macaquinha sobe no sobe no coqueiro desce do coqueiro desce do coqueiro que enfim que te deixou naquele momento claro 14 anos de idade paralisada perplexa enfim se sentindo absurdamente constrangida ali o que é que a Alexandra hoje que viveu tudo que viveu que acumulou todas as experiências que acumulou ao longo da vida o que é que a Alexandra hoje falaria para a Alexandra de 14 anos de idade tá activa é só racismo nessa época eu gostaria de ter aos 14 anos a força assim nem conhecia as organizações que te ajudam activa também não tinha internet não tinha assim linkedin instagram twitter para entrar em contato com a mídia como é hoje é o caso de poder viralizar episódios de racismo mas gostaria de falar para essa menina que tentar aprender todos os códigos dessa sociedade elitista porque esses códigos vão te ajudar muito a conseguir chegar em certas alturas onde precisamos chegar no topo da pirâmide para negociar com o opressor que não se enxerga o opressor que tem ainda a chave do jogo porque para mim o branco de hoje não é responsável pela escravidão de ontem como o alemão da nossa geração Carlos não é responsável pelo holocausto do Hitler de ontem mas o branco ainda tem privilégios herdados da escravidão o alemão tem privilégios herdados da opressão do crime contra a humanidade que foi feita em cima da morte do crime de matar judeus como a escravidão matou milhões de pessoas negras e explorou até hoje temos formas de escravidão moderna continuando então o branco de hoje precisa fazer parte dessa mudança precisamos conscientizar ele e ele entender sobre branquitude e o quanto essa branquitude é a raiz do problema por o branco não se enxerga como raça e que quando ele se enxerga como a normalidade ele inferioriza todos os outros então precisamos assim trazer conosco os brancos nessa luta antirracista boa boa acredito muito nisso estou solidário e estou junto estou junto e adoro essa entrada na política que eu tenho também mulheres negras fantásticas para até apresentar para mentorar elas a subir na política ótimo ótimo bom vamos para o pinga-fogo pinga-fogo agora da verdade eu te dou duas escolhas eu te dou duas opções você escolhe uma eu falo uma frase você complementa enfim eu pergunto você responde papu às vezes você responde com uma palavra eu pergunto por que você pode esticar um pouquinho mais mas o segredo do bom pinga-fogo é a agilidade a rapidez ok tá bom bora lá trabalhar numa emissora de tv sendo negra é uma oportunidade é uma oportunidade de inspirar as crianças negras a se enxergar capaz de chegar lá Lilian Thuram ou Ayana Kamura o jogador o jogador da seleção francesa ou a cantora Lilian Thuram por ter escrito um dos maiores livros sobre a questão racial As Minhas Estrelas Negras que foi o livro que me abriu a cabeça sobre inventores negros e que me ajudou a pular em outra dimensão Apresentadora de tv para a nossa sociedade é aparência ou conteúdo é conteúdo Me Too é um movimento necessário para tratar os assédios normalizados na nossa jornada como mulheres O Mimizinho Cruz está participando aqui com a gente ele está perguntando o seguinte como você acredita que o preto no Brasil possa sair de uma sonolência sistêmica e assumir seu protagonismo em suas áreas de atuação com com investindo 10% do seu salário para ajudar os negros a emprender para emprestar dinheiro para empreendedores negros investir em empresas com negros em plan de dor como Angel se tornar montores de adolescentes negros para ajudar eles a entrar em boas universidades tentar bolsas e cotas dentro das empresas dentro das universidades e também ajudar eles a conseguir estagiários, trainings dentro de multinacionais o que você está fazendo como branco para ajudar esses negros a subir na alta liderança temos que ter o envolvimento de vocês dinheiro de vocês reparação de vocês com seus privilégios a favor de pessoas negras para trazer essa mudança que queremos ver no mundo não podemos esperar da pessoa PCD resolver a falta de oportunidade da mulher PCD não podemos esperar da mulher trans resolver a questão trans com a heteronormatividade cis das pessoas no mundo no qual estamos então não podemos resolver a questão negra sem os brancos se envolver como não podemos resolver a questão de sexismo e da falta de mulheres na alta liderança das empresas claro porque nesses últimos 20 anos as mulheres saem mais diplomadas das universidades que os homens e elas permanecem sendo só 6% dos bores executivos das empresas sendo que 4% delas são herdeiras então não chegaram lá pelo talento mas pela sangue então a educação não é solução as mulheres já são educadas os negros já são formados com mestrados e doutorados e nem conseguem ser contratados nas empresas então o racismo ele é tão sofisticado e tão sutil no Brasil que precisamos desmantelar ele com a ajuda de vocês com certeza o Gustavo está perguntando o seguinte que está muito dentro daquilo que você está falando em uma live com o Drauzio Varela o Mano Brown disse abre aspas Brasil é racista e se desmontar o racismo o país cai junto fecha aspas pergunta do Gustavo qual a sua opinião sobre essa fala eu adoro essa fala e acho que mesmo o Brasil precisa cair ele precisa ser desconstruído total não pode ser a nona economia mundial sendo um país do primeiro mundo um dos mais ricos do mundo sendo sem contar o dinheiro da corrupção então ele é muito mais rico que isso sendo um país do G20 com 80% da população vivendo na miséria então o Brasil claro precisa ser totalmente destruído talvez até mudava o nome do Brasil que vendou pau o Brasil o Brasil foi construído em cima da exploração e contou essa mentira de que as pessoas portuguesas ganhavam dinheiro em cima do pau do Brasil depois da carne de açúcar depois do café e agora do petróleo o maior mentira do Brasil e da história e dos livros didáticos o maior negócio do Brasil é a escravidão é isso é isso é isso e não e não é à toa não é à toa que o Brasil foi o penúltimo o último nas Américas e o penúltimo no mundo a abolir a escravidão porque sempre a escravidão e o tráfico de escravos porque aboliu não aboliu para mim aboliu a escravidão em 2012 quando as empregadas domésticas finalmente tiveram direitos trabalhistas eu costumo dizer eu costumo dizer que a escravidão no Brasil não foi abolida ela se reinventou ela se modernizou entre aspas é um sistema que se readaptou mas ela permanece entranhada a partir do olhar a partir da cultura e aí para todas as estruturas mas enfim vamos em frente vamos voltando aqui para o nosso pinga-fogo racismo no Brasil é o maior problema do Brasil bem na francha da corrupção comer ratão do finois é minha comida preferida Brasil ou o resto do mundo Brasil eu tenho um carinho enorme mas também nessa complexidade nessa bagunça total o Brasil me empoderou tanto e me deu tanta percepção da minha voz que tinha eco fiquei calada 38 anos então o Brasil é o país que escolhi fazer minha jornada continuar aqui pior pior defeito do Brasil é ser cego com o racismo escancarado maior qualidade do Brasil sempre será a empatia e a inteligência emocional ebony ebony é uma linda música dos Beatles dos Beatles com quem você quer caminhar na luta contra o racismo eu gostaria andar com a D. Junior com a Jamila Ribeiro com a Monique Vel com a Gabriel Gabi de Pretas com a Nathalie Neri só que infelizmente estamos muito desunidos e de quem você quer ficar longe nessa luta olha interessante nem do Bolsonaro gostaria ficar longe porque eu acredito que eu preciso estar perto desses tipos de pessoas que pensam daquela forma para talvez agir muito mais dentro da cabeça de um Bolsonaro que com pessoas que pensam como eu então eu sou muito da inclusão ah sim Mulheres do Brasil é a única organização que eu não tenho a menor paciência que achou uma das organizações mais racistas do Brasil e tenho muita admiração pelas negras que aguentam fazer parte de Mulheres do Brasil Milton Nascimento ou Djavan Milton Nascimento Adriana Calcanhoto ou Marisa Monte Adriana Calcanhoto que fui com as músicas dela que aprendi a falar português olha só o Zanon te provocando futebol seleção francesa ou brasileira eu prefiro no Brasil porque é como uma religião e não sei me sinto mais próxima hoje do Brasil que do meu próprio país de origem então no Brasil a frase que resume o mundo é a frase que resume o mundo ai vamos apertar o reset e repensar o nosso mundo mulheres no poder nem sei se íamos chamar isso de poder a verdade se mulheres estivéssemos lá tem uma tricontal que vertical tem alguém perguntando aqui e supério coxinha ou croissant desculpa Antônio que é um amigo croissant nunca gostei de coxinha gostei de pão de queijo mas nunca fui muito fã de coxinha mas croissant com certeza e a Ana Carla está perguntando caipirinho a caipirinha total a cachaça me pegou é um alcoóol que me deixa muito alegre que engraçado essas perguntas Mitterrand ou Macron ai nenhum nem outro Christian Tobirá uma mulher negra francesa pela qual eu botei bom olha o estúdio Fatima Marques cinema francês ou americano francês já que a gente falou em cinema americano da Ava Duvernay já que a gente falou em cinema um filme que você indicaria décima terceira emenda décima terceira emenda muito bom muito bom tem um dos protagonistas do filme o Bryan Stevenson foi uma pessoa com quem eu estive que eu acabei conhecendo fruto do meu trabalho e aí acabou que a gente se aproximou estive com ele há dois anos lá na na Universidade de Nova York e é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na vida aliás ele está ele está com um filme agora no Now naquela plataforma Now e que é incrível que conta a história dele que é a história do livro dele né que é o Just Mercy que é o livro que conta toda a caminhada dele como ativista na luta pela justiça ele é um ativista que faz a defesa dos condenados a pena de morte nos Estados Unidos e ele tirou muitos negros que não tinham defesa que foram condenados injustamente ele tirou tirou os da condenação então é um bela lembrança décima terceira emenda gente décima terceira emenda é o é a dica é Paris ou Nova York é Paris porque é minha cidade mas gostou muito de Nova York e vou falar para a Isuperio espero te visitar daqui a pouco que ele está é um negro arquiteto morando em Nova York que está assistindo a live espero te visitar daqui a pouco olha está vindo várias dicas aqui ó a Ana está falando Eu Não Sou Negro que é um ótimo documentário olha Green Book a Fátima Marques está mandando Green Book Luc Besson também tem bons filmes e por aí vai ó tem uma pergunta boa Nina Simone ou Aretha Franklin Nina Simone é grande ativista aliás tem um documentário sensacional sobre ela na Netflix bem lembrado o Jair Brasil está perguntando Zidane ou Ronaldo Fenômeno quem? Zidane ou Ronaldo Fenômeno então eu falaria ai não sei eu acho que Neymar não Lilian Thuram Lilian Thuram que esse é como jogador de futebol mas acho muito tranquilinho ele não usou a voz dele para fazer uma questão racial é verdade na pauta ele tinha tanto poder de trazer esse poderia ter feito né e o Ronaldinho os dois realmente não se posicionavam com tanto poder agora o Neymar tampouco mas talvez colocar também faz acções nas favelas e tal e o Lilian Thuram tornou a posição dele para uma grande causa boa e assim admirou ele muito tem uma outra pergunta boa aqui do PH PHS engenheiro Malcolm X ou Martin Luther King eu acho que gosto mais do Malcolm X pelo radicalismo dele e o Martin Luther King pelo resultado pacífico dele mas acho que o Malcolm X era um pouco mais radical e eu sou uma terrorista do bem na linha de cutucar e chacoalhar Edith Piaf ou Coco Chanel? qual foi o primeiro? Edith Piaf ou Coco Chanel? Edith Piaf pela história de vida sofrida de assumir também o síndrome da impostora por assumir o estresse dela até a última vez que ela subiu no palco e a Coco Chanel de jeito nenhum por ser uma nazista apoiando o Ku Klux Klan e sendo uma uma mulher extremamente eugenista e ajudando aqueles padrões de beleza que fazem até hoje permanecer essa narrativa branca anoréxica da mulher então não de jeito nenhum do Chanel Estou vendo um amigo aqui o Bruno Cunha Lima colega deputado lá da Paraíba um amigo querido queridíssimo que bom estar aqui ele está aqui com a gente também Vamos em frente vamos em frente Barack Obama ou Angela Merkel? É Barack Obama como símbolo com certeza Olha lá Gostei Três TV ou TF1 Qual? Eu ia fazer agora eu estava lendo aqui para perguntar Então Três TV foi uma conversa muito lenta faz 15 anos que a Três TV estava tentando penetrar o Brasil eu fui é um canal francês afro é o maior canal afro do mundo maior que BT e eu fui conversar com eles na África do Sul e em Paris e ajudei eles a penetrar o mercado brasileiro e agora está ativo na rede TV com a Magavilha através do Frantz Vasset que me ajudou assim não faço parte hoje desse projeto mas abri muitas portas e fico muito feliz da Três TV finalmente ter chegado no Brasil e vai ser lançado daqui a pouco na Claro então uma TV 100% afro Mandela Martin Luther King ou Zumbi dos Palmares achou que Zumbi dos Palmares por ter conseguido durante seis anos manter esse quilombola em Alagoas e por eu ter visitado ao convite de uma grande ativista lá em Maceo a partir do momento que eu fui tocar a água do lago desse quilombola dos Palmares é como se eu trouxe comigo tanta força ancestral para desenvolver meu trabalho que nunca vou poder realmente diferenciar como minha jornada mudou a partir do momento que eu fui tocar a água onde morriu Zumbi dos Palmares nesse banho de sangue assim então com certeza Zumbi dos Palmares sim aproveitando que eu falei dos três no Brasil uma das figuras negras mais icônicas é o Zumbi nos Estados Unidos o Malcolm X e o Martin Luther King na África do Sul o Mandela e o Tuto todos eles homens as mulheres não lutaram ou a luta delas não teve a mesma repercussão que a deles ou até nesse campo as mulheres também são marginalizadas olha eu acho que a mulher por justamente esses seis mil anos de inferiorização da mulher tem essa interseccionalidade que quando você é mulher tem várias outras questões que fazem você ter muito mais dificuldade dentro desse sistema patriarcal e machista então claro que no Brasil houve a Leila Gonçalves hoje temos a Conceição Nevaristo temos a Sueli Carneiro temos a Jamila Ribeiro a Nathalie Nele tantas mulheres incríveis produzindo muito conteúdo valioso e claro é muito mais difícil conquistar espaços em lugar de fala eu vejo hoje um movimento feminista plural das mulheres negras conquistar certos espaços assim crescendo mas para te responder eu também me incomodo muito dentro das estruturas por exemplo francesas onde tivéssemos muitos ministros negros e naquela época dos anos 60 quando todos esses ministros negros foram selecionados para as independências dos países deles se tornar presidente desses países eles reproduziram a opressão e a dominação do sistema europeu demorando muito tempo para colocar mulheres no poder hoje temos um país do mundo inteiro com 64% de mulheres no congresso que é o Rwanda a quarta economia da África depois de ter tido o genocídio entre os Tutsi e os Hutus e os Hutus e o fato das mulheres terem entrado na política de forma importante ajudou esse lugar a transitar pela empatia a compaixão hoje é um dos únicos países da África que não tem mais analfabetismo porque em vez de colocar o dinheiro na proteção militar elas investiram a maior parte do budget na educação então hoje temos que olhar esses países que lideram o mundo de uma certa forma como a Nova Zelândia a Suécia a Finlândia a Alemanha sendo liderados por mulheres tem muito benefício então precisamos transitar rapidamente para esse novo normal de incluir mais as mulheres na soma das decisões desses espaços de poder não podemos continuar desactualizados do mundo no qual estamos maio de 68 ou queda do muro de Berlim olha nem um nem o outro eu acho que foram de novo episódios eu acho que o covid trancando todo mundo agora o planeta inteiro vai trazer uma mudança muito mais radical que esses episódios é minha visão eu acho que estamos que maio 68 é como a revolução francesa havia alguém colocando a revolução francesa a revolução haistiana claro que a haistiana a revolução francesa é um mito também de que o povo fez a revolução não foram os burgueses querendo tirar a aristocracia do poder e o vencedor contou uma história falsa então maio 68 e a queda do muro de Berlim também ficou uma coisa ainda de manipulação dentro do capitalismo e da opressão sabe costurando uma certa narrativa que não é muito verdade assim então eu acho que assim não são referências para mim difícil a pobreza a pobreza no Brasil tem cor a fome tem cor a discriminação tem cor a luta antirracista também precisa ter cor excelente pergunta eu acho que a luta antirracista todos os primeiros são a cor negra agora a luta antirracista ela precisa ser dos negros e dos brancos conjuntos jona d'arc era mais guerreira mais bruxa ou mais santa talvez com uma coragem talvez era uma mulher trans na transição para se tornar homem e naquela época não tinha esses raciocínios ainda de transsexualidade de empoderamento assim dentro desse contexto mas uma mulher com certeza corajosa o que me incomoda hoje é que esse símbolo da joana d'arc é usado pelo partido extremista de direita francês do Jean-Marie Le Pen então eles iniciam a marcha deles embaixo da estatua da gendar então e é o símbolo do partido fascista francês então ser consulesa é um status significativo ainda mais na França e ainda mais no Brasil e qual que é a desvantagem de ser consulesa? muito bom essa pergunta a desvantagem era que como era convidada num país a representar a ser a maior autoridade a representar a França eu por ser jornalista eu não sabia que casando com meu esposo diplomata ia perder minha liberdade de expressão mas quando aconteceu os atentados de Charlie Hebdo a Eliane Trindade da Folha me entrevistou sobre meu lugar de fala como negra francesa eu tive a coragem de quebrar essa regra de sigilo com a mídia do país que me acolhe e a repercussão foi fenomenal recebi mais de quatro mil e-mails de brasileiros que me apoiaram mas eu fui muito forte com o meu país falando basicamente quem é o verdadeiro terrorista sendo que a Europa invadiu em nome do nosso Deus católico o mundo inteiro roubando territórios apagando culturas e civilizações gerando genocídios e escravizando tantos povos então quando o musulmano está fazendo isso agora estamos falando que eles são os terroristas mas quem é o verdadeiro terrorista eu vejo a França não querer debater sobre a diversidade somos todos iguais mas isso é no mundo dos carinhos porque eu nasci na França e não sou considerada francesa por muitos franceses porque sou negra mas minha família meus ancestrais voltam em 1109 então por que não sou francesa tem muito mais franceses negros que foram que são francesas muito mais séculos na França as pessoas da Guadeloupe de Martinique da Reunion são francesas há muito mais tempo que as pessoas de Nice da Savoie da Alsace da Lorraine então o que quer dizer ser francesa da gema somos um país que invadiu tantos outros países que assim eu acho que somos uma multilha uma miscigenação que não quer se assumir miscigenado então a França tem um problema de identidade como o Brasil também tem muita dificuldade de se enxergar afrodescendente e e também com uma cultura herdada dos povos indígenas o Brasil não iniciou em 1500 quando os portugueses chegaram tinha milhões de indígenas assim de tupi-guaranis e de outros povos indígenas aqui uma sabedoria ancestral e foi através da ayahuasca e da iboga de plantas sagradas e do xamanismo brasileiro que eu abri minha cabeça sobre meu poder como mulher reconstruindo meu minha minhas células minha DNA meu poder enxerguei meu poder através dessas ceremonias xamânicas eu percebi o quanto nossa hierarquia de culturas faz nos cortar de sabedoria ancestral que fazem parte dos povos indígenas e nós estamos enxergando isso como novas tecnologias muito mais avançadas que as próprias os próprios celulares e tanto nós hoje podemos ser salvos a partir do momento onde vamos voltar nos reconectar com a natureza dar dignidade para mim o único projeto que eu vejo do Brasil não é ter um presidente indígena é devolver o Brasil para Elton Krenak e deixar os povos indígenas nos mostrar a sabedoria deles de como é viver em harmonia com a natureza há séculos como os povos africanos estão também em harmonia com a natureza há séculos e parar de se achar nos europeus os que estão iniciando a sustentabilidade o novo normal não isso tem povos vivendo no novo normal há muitos séculos e hoje o capitalismo está acabando com os recursos do planeta precisamos transitar no decrescimento todas essas marcas de roupa que me falam estou querendo me posicionar na sustentabilidade então para de produzir roupa para de poluir a água com a tinta que você vai produzindo já vamos viver nos brechos de tudo já o que foi construído não precisamos mais de produzir coisas já estamos acabando com os recursos do planeta e vamos acabar com nossa humanidade precisamos aprender a decrescer e parar de pensar sempre no desenvolvimento econômico crescer 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 a inflação não temos que como os racionais falaram precisamos desconstruir tudo estou vendo aqui tem uma amiga querida Paulinha Ferraz vou dar um beijo para ela e para a família dela última pergunta e aí depois vem a surpresa sua que você traz para a gente a gente sempre termina com uma surpresa a última pergunta é a seguinte pandemia pandemia é pandemia é um santo vírus que matou gente mas matava muito o burn out os suicídios do estresse da nossa sociedade capitalista matava muito mais gente que esse santo vírus que nos ajudou a repensar nossos velhos hábitos bom o papo está ótimo e por estar ótimo voou passou até do tempo foi maravilhoso para quem está com a gente eu vou falar para vocês a live fica gravada quem quiser acompanha a live toda quem chegou agora a gente estava no pinga fogo mas tem uma primeira parte toda em que a gente falou sobre uma série de outros assuntos a live fica gravada no meu canal no youtube youtube.com barra carlosbezerrajroficial youtube.com barra carlosbezerrajroficial também também vai ser disponibilizado nos próximos dias nas plataformas deezer e spotify é só procurar lá por carlosbezerrajr se vocês gostaram da live tem mais de 50 lives produzidas nesse período ao longo aqui da pandemia que estão lá todas disponíveis mas para a gente terminar tem uma surpresa tem uma surpresa da Alexandra e eu sei que você é capaz de provocar as suas plateias ou quem te ouve com uma dinâmica de mundo inverso sim e aí eu queria saber o que é isso queria que você terminasse fazendo uma dinâmica de mundo inverso com a gente eu uso essa dinâmica nos meus treinamentos e palestras dentro das empresas onde eu vou conscientizando os funcionários a pensar com empatia e compaixão na questão racial no Brasil então agora gostaria de convidar todos vocês a pensar o mundo ao inverso onde tudo que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo inteligente maravilhoso e onde todas as suas referências históricas fosse só com personalidades negras então os inventores fossem negros os historiadores os revolucionários os intelectuais fossem todos negros até Jesus Cristo fossem negros e quando você abre os livros acadêmicos e os livros didáticos todo o protagonismo está só com pessoas negras e o papel do branco está sempre relatado como escravo então a única narrativa do protagonismo mundial está só com pessoas negras então quando você entra em museu ou em exposições de arte só tem protagonismo negro quando você abre a televisão a Marilyn Monroe é negra a Brigitte Bardot é negra Tom Cruise é negro o Macron o Papa a Madonna todos são negros e quando seus filhos abrem a televisão todas as princesas e os super-heróis são negros existe na turma da Mônica só um personagem branco o Pelezinho mas ele nunca protagoniza ele só vem jogar bola quando seus filhos entram nas lojas de brinquedos ele só tem super-heróis negros não existe nenhum super-herói branco que seja em Salvador ou em Curitiba não existe super-heróis brancos são negros às vezes dá para achar uma ou dois bonecas brancas mas a maioria são negras retintas assim esse é a corda meritocracia é a corda USP da PUC da McKenzie da FGV e de toda a elite brasileira e nós acreditamos só na meritocracia e achamos que o branco que quer cotas se vitimiza é tudo mimimi será que o branco quer cotas porque ele é menos capaz? e quando você vai na bancada de jornal todas as revistas 100% das revistas só tem na capa e por dentro e fora personalidades negras relatadas existe uma revista a revista raça que só fala de brancos e nós achamos um absurdo porque ter uma revista que só fala de brancos somos todos iguais e não conseguimos entender porque a revista raça existe não conseguimos também entender o fato dos brancos reclamar por falta de representatividade na publicidade na novela a branca é sempre relatada como faxineira e o homem branco só como traficante de droga ou safado ou criminoso mas todo o resto é protagonizado por pessoas negras como seria esse mundo ao inverso uau então essa proposta é para trazer empatia e compaixão para as pessoas entenderem o quanto hoje em 2020 numa época onde acreditamos em democracia onde acreditamos nessa suposta farsa de democracia racial e de igualdade estamos muito longe é só pensar uma criança negra que nasce em 2020 vai encontrar um mundo extremamente cruel para ela quando faço esse mundo ao inverso parece incomodar as pessoas gente que estranho seria exatamente isso é o inverso para nós nascer negro nesse mundo eurocentrado supremacista branca que não se enxerga como eugenista e promovendo a mulher como a Gisele Bündchen branca loira de olhos azul quando só 3% de loiros verdadeiros no mundo inteiro como adultos essa é uma eugenia continuando a obra do Hitler e de todos esses monteros lobatos e apoiadores do Ku Klux Klan e da eugenia e desses intelectuais nazistas que vieram se esconder no Brasil que continuaram a obra do Hitler de forma muito mais sofisticada quase despercebida para muitos e normalizou uma narrativa deixando o próprio brasileiro com síndrome de identidade de não enxergar que o Brasil foi construído em cima de tantos povos indígenas e negros até 1830 tinha 88% da população brasileira que era não branca então a cultura brasileira é negra e indígena ela não é europeia a presença europeia é muito recente e muito pequena na fracção de tantos anos então isso precisamos acordar sobre isso e perceber que seja o carnaval a samba a muqueca o pão de queijo tudo isso vem dos povos africanos quando olhamos a Oktoberfest e falamos isso é da ascendência alemã precisamos também entender que o carnaval não vem da Venecia ele vem de todos os países todos os povos africanos até no carnaval eles se disfarçam fazendo performance artística o carnaval vem da África não vem da Venecia como a Globo continua falando de forma extremamente errada boa ótima provocação ótima provocação Alexandra queria te agradecer te agradecer pelo tempo aqui por partilhar partilhar com a gente experiências partilhar vivências especialmente partilhar seu conhecimento e eu tenho certeza de que todo mundo que teve aqui ou que passou por aqui hoje e que vai ter acesso a essa live que fica gravada no Youtube no youtube.com barra carlosbezerra.jroficial e depois em formato de podcast nas plataformas Spotify e Deezer também com carlosbezerra.jr eu tenho certeza certeza que muitos olhares serão sensibilizados tenho certeza que muitas consciências vão se abrir muitos olhares vão mudar enfim é nisso que a gente aposta e é isso que eu acredito que eu tenho certeza que o que você nos trouxe aqui o que você falou o que você partilhou nessa noite seguramente vai fazer com que muita gente repense caminhos repense decisões e repense rotas muito 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 mas muito obrigado de verdade viu gratidão imensa e foi um prazer estar com tanta gente assistindo agradeço por você tomar o seu tempo precioso para escutar essa live divulgar ela me seguir coloquei meu instagram ali e vou colocando todos os dias muitas provocações para educar conscientizar e ajudar as pessoas a acordarem sobre como podemos tornar esse mundo melhor e nos tornar a melhor versão de nós mesmos nessa transição vou te cobrar Carlos pela mentoria foi fenomenal eu fiquei aqui só absorvendo tudo foi fenomenal uma das melhores lives diria que é uma das que eu mais aprendi muito obrigado de coração obrigado mesmo prazer poder contribuir poder sempre contar comigo obrigada pelo convite e um beijo na coração de cada um de vocês obrigado também pessoal obrigado Alexandra mais uma vez abraço para todo mundo até amanhã tchau Alexandra um beijão tchau merci tchau 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 tchau